Aplausos 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 Obrigado. 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 Bora, bora. Vamos. Aperta. Aperta. Vai, Matias. Vai, Matias. Vai. Aperta. Bora. Bora, Dias. Vai, Matias. Aperta. Aplausos 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 Obrigado. 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 Gabi, tem atenção Gabi, vem mais Fazia fazer o que? Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, Gabi Bora, Gabi Bora, Gabi Bora, bora Bora, bora Banda Pessoal Calma, não abre aí, meu Bora, fritinho, bora, fritinho Bora, bora, bora Banda, Mivanda, Mivanda Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Agora foi isso! Abrabe, foi isso! Abrabe! Bora! 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 Agora foi isso! Bora! Vai! Outra! Passa a bola! Passa a bola! Boa! Boa! Boa sorte! Não vai! Vai! Vai, meu filho! Não para! É tudo meu! Já para! Vem aí, saló! Para! Está na minha mão! Já conseguiu! Para! Resposta! Fora, Didi! Baixa! Fora! Para! Para! Vamos! Respira, puto! Respira, amor! Bora, vamos lá! Respira, vai, respira! Tio, que veste direto aos joelhinhos? Olha o fio! Vamos! 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 Não passa para aqui! Vamos! Vamos! Bora, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Mas quem está à frente com o Gabi, meu? O Gabi está à frente sozinho. É para a grande confusão, organizem-se, putos! Há todos, os gols marcam o seu lugar, deixa-se o link lá. Apenas dois, o Gabi está na altura. O Gabi está no seu dia, o Gabi está no seu dia, ele está no seu dia. Apenas dois, a gente está no seu dia. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos! Abre aqui, agora, força, ovo! Anda, polícia! Mas calma-se! Já passou? É agora, Santiago! Baixou o corpo? É agora, Santiago, é lá, polícia! Abre aqui, agora, abre aqui! Abre aqui, agora, abre aqui! Abre aqui, agora, abre aqui! Só um pouquinho, só um pouquinho. 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 Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. 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 mantinha. Só um pouquinho. Check it out. Então, vamos entrar agora? Então, vamos entrar agora? Então, vamos entrar agora? Então, vamos entrar agora? 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 Obrigada. 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 Acaboum! Andei lá pá! E hi! Andei! Andei Eriq! Andei Eriq! Andei Eriq! Flício! Faca da bola Flício! Andei Eriq! Andei Eriq! Descogu, nih! Vem cá aqui, vem cá aqui! Andei Eriq! Andei Eriq! E segura! Vai por cima刑us! Tá vambu, tá vambu! Bora lá pá! Olha é assim que eles chegaram até o final agora! Ando perto, polícia! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Anda aqui, se anda, Didi! Bora, puto! Isso! Boa, boa! Abre a polícia! Pega a polícia! Anda cá, Matias! Anda cá, Matias! Anda! Joga aí! Abre a polícia! 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 Que grande! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Isso! Cruze agora! Vem, 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 vem! É isso, Gui! Passa de segunda, puto! Vai a rádio, Santiago! O Gui bate com força, Santiago! Vai a rádio! Vai na área! Vai na área! Vai na área! Guarda, vai! Vai aqui! Não queria que tu marcasse, pá! Aplausos 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 Ainda a frente do jogador, Eric! Obrigado, Sr. Árbitro! 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 ... O que é isso? 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 O que é isso?